Nos últimos dias acompanhamos como a União dos Brasileiros tem feito a diferença no Rio Grande do Sul. Aliada a esta ajuda, os poderes se mobilizam para adotar medidas para socorrer as vítimas das enchentes. Vamos agora à Brasília para saber mais detalhes com Camila Castro. Boa noite, Camila. Olá, Mauricéia. Boa noite para você, ao Reinaldo e a todos que nos acompanham. Em uma reunião no Palácio do Planalto, os três poderes se comprometeram em ajudar o Estado gaúcho no que for preciso. O governo federal liberou recursos para custear medidas de socorro e reconstrução do Rio Grande do Sul, a partir do apoio do Congresso na alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Judiciário também anunciou a doação em dinheiro. Após as inundações, o governo federal adotou medidas para socorrer o Estado. Ontem, o presidente Lula anunciou um pacote de ajuda de 51 bilhões de reais. O número de emendas de senadores e deputados é um número de 1 bilhão e 60 milhões de reais que nós estamos liberando imediatamente todas as emendas. 1 bilhão e 60 milhões. A maior parte disso concentrada no Ministério da Saúde para as ações de saúde. O valor liberado vai custear 12 medidas como antecipação dos benefícios Bolsa Família, auxílio gás, prestação continuada, abono salarial e restituição do imposto de renda. Há também os pagamentos adicionais de duas parcelas extras do seguro-desemprego e a prorrogação de sete prazos para recolhimento de tributos federais e simples nacional para quem já estava recebendo benefício. O governo também prepara uma linha de crédito para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Estamos falando de pontes, nós estamos falando de viadutos, nós estamos falando de estradas, nós estamos falando de um conjunto de ativos logísticos, sobretudo, que vão exigir um escritório de projetos. O objetivo de facilitar os repasses de recursos, o Congresso Nacional aprovou propostas que alteram a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O projeto de lei facilita o remanejamento de emendas parlamentares para ações de proteção de defesa civil, saúde e assistência social. O Poder Judiciário liberou 82 milhões de reais para ajudar o Estado. Os recursos são provenientes de depósitos em contas judiciais oriundas de pagamento de multas. Para minha feliz surpresa, nós tínhamos uma expressiva quantidade de recursos depositados judicialmente referentes às penas pecuniárias que são pagas em substituição a penas privativas de liberdade. E nós conseguimos localizar, até agora, aproximadamente 100 milhões de reais. Os moradores também recebem doações de remédios. Para isso, a Anvisa flexibilizou o uso de receitas de medicamentos controlados para evitar a interrupção de tratamentos.